E aí galera do canal da Família Melo B, eu sou a Doca do Melo e estou aqui hoje para mostrar para vocês como é que a Família Melo B come uma muqueca desse peixe chamado peixe arraia. Agora eu vou pegar o peixe arraia, que é esse daqui, se vocês podem observar que tem bastante massa, eu vou tirar essa massa toda aqui, essa polpa dela, para reservar no sal com limão para poder fazer a muqueca. Então a gente corta esse pedaço aqui, vai fazendo esse movimento aqui para baixo, que ela vai sair, esse couro, como vocês podem ver, ela ficou aqui um couro bom. Aí aqui a gente ficou com a pele, a gente vai fazer esse movimento aqui também, para fazer essa retirada aqui, retiramos a pele com a polpa, vou cortar aqui os pedacinhos. E essa polpa do peixe arraia, eu vou reservar para fazer, botar no sal com limão, para poder passar uns 20 a 30 minutos aí no sal com limão, para ela pegar mais uma consistência, para poder fazer a nossa muqueca de arraia. Ó, como vocês podem ver aqui, eu consegui tirar toda a polpa aqui da arraia. Quem gosta com esse ossinho também pode tirar, mas aqui a gente tem um bom pedaço de filé de arraia, o qual eu vou cortar de novo. E é isso aí, agora eu vou pegar essa arraia. Aqui temos o tradicional limão galego, que é o melhor, porque ele tem bastante suco. Aí eu vou colocar esse limão nesse peixe. Vou botar um pouquinho de água. Um pouquinho de sal. Isso aí é uma parte da arraia, só para mostrar para vocês como é que tira a polpa, né? Para quem não sabe, deixando bem claro. E esse peixe vai ficar aqui de molho nesse limão com sal e um pouco de água, uns 20 a 30 minutos. E é isso, gente. Vamos fazer esse tutorial. Essa arraia vai ficar top, uma muqueca de arraia. Bom, essa arraia aqui eu já deixei ela 40 minutos no limão com sal, né? Ela não é escaldada. E essa arraia aqui, e essa arraia aqui, e agora eu vou... Uma arraia. Essa arraia aqui é de eu puxar assim, para não se meter na conversa. E agora essa arraia aqui, ela já está pronta, né? Limpinha, cheirosa, cheirinho de limão. Eu já cozinhei aqui cinco ovos, né? Aqui eu já cortei os ingredientes, inclusive a batata doce, que ela vai dar um sabor bem especial nessa nossa muqueca de peixe, né? Aqui a gente tem o azeite, era um extra virgem, mas a gente não achou na vila. A gente vai no azeite de oliva mesmo. Temos aqui o coco. Fica muito mais saboroso quando você usa o coco natural, né? Só que a preguiça não deixou tirar um. E a gente temos aqui uma caixinha de creme de leite, e nós temos aqui uma latinha de seleta de legumes. Aí, para começar, né? Aqui, nossa arraia já está pronta ali. A gente vai colocar aqui o azeite de oliva aqui na panela. Vai levar ao fogo. Aqui, essa nossa arraia também, ela tem um ingrediente especial aqui, que é o cominho que a gente usa muito em peixe aqui no interior, né? E a gente também vai colocar o alho. Vamos colocar aqui três dentes de alho lá no azeite. É o primeiro ingrediente que vai lá no azeite, é o alho. Aqui, a gente faz um pouco de movimento aqui no alho, né? E a gente vai botar esse alho primeiro lá na... Não tem problema se ele for com toda a caixa, né? Quando ele vai soltar. Vai colocar esse alho lá no azeite. Vai deixar ele dourando aqui um pouco. Enquanto isso, a gente vai vir aqui com os demais ingredientes que a gente vai colocar na panela, agora. A gente vai colocar aqui a batata doce. Hoje, a família Melubê tem a esmeralda, minha nora, meu filho, Thiago Melubê, minha irmã, Edileuza. Tudo pra provar essa moqueca do peixe e a raia. Feito pela sandoca do Melude, lógico. E não vai perder o próximo tutorial na qual a sandoca vai ensinar a fazer o feijão da sandoca, que é famoso. Olha o cheirinho bom que tá na cozinha. Mostra aqui, marido. Temos os ingredientes aqui já, né? Fritando no azeite. Isso fica bom. Nem cachorro come, porque não sobra. A gente vai colocar também, gente, uma... Duas folhas de louro. Duas folhas de louro, que ela dá um... Vamos colocar três. Ela vai dar um sabor mais especial ainda nessa moqueca. Supimpa. Que a raia tá aqui no ponto, né? A gente precisa agora... Deixar dourar um pouco aqui esse... Olha o cheiro bom que tá na cozinha. A minha irmã já tá ali sentada esperando, né? A moqueca de arraia. Assistam lá o vídeo. Se você gostou da receita, você vai lá e dá um like. Que a sandoca agradece. O cheiro tá muito bom. A gente vai deixar ferver aqui um pouco. Pra poder a gente colocar a raia. Então, enquanto essa panela ferve aqui um pouco, daqui a pouco a gente volta. Agora, né? A gente já... Já esperou um período aqui, né? Na... Na... Aqui, dá... Mostra aqui como é que tá aqui. O cheiro tá maravilhoso aqui na cozinha. E esse é o momento em que a gente vai colocar o peixe. A gente vai colocar esse peixe que já ficou 40 minutos no limão com sal. E esse sal permanece nele. Depois colocamos um pouco de pimenta cominho a gosto. Se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. E agora a gente vai colocar o peixe. Aqui. E a gente vem aqui, só um minutinho. A gente vai colocar mais um... Mais um pedaço de... Uma banda pequena de limão. Uma desse peixe aqui. E a gente vai remexer. Né? Importante saber que só leva, é... Colorar, ouro, cu, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Como se trata de uma muqueca, ela não precisa colocar. O cheiro tá maravilhoso. A gente vai esperar... Esse peixe ficar cozido. Pra que a gente possa colocar os... Os demais ingredientes. Procedente pra que a nossa muqueca fique... A batata doce já começou a se desfazer. Né? Ela vai se desfazer. E... E a gente vai deixar aqui no fogo. Fervendo por mais ou menos uns... Fervendo por mais ou menos uns... Uns 10 minutos. E depois a gente volta de novo. Então aí, gente. A nossa raia já tá pronta. Vem aqui pra ver como ficou. Ela tá pronta aqui. Olha como vocês podem ver. Como eu disse, a gente não coloca colorau. Porque se trata de uma muqueca, né? Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Né? Vou colocar aqui também... Um potinho de leite de coco. Como eu disse, eu gosto de colocar o natural. Mas... Fiquei com preguiça de no quintal colher. E... E... E agora eu vou colocar também aqui o... Uma sileta de legumes. Que a minha irmã Edileuza, ela gosta de comer a muqueca com a sileta de legumes, né? A gente colocamos aqui. Ai. Vamos remexir daqui pra... O creme de leite chanhar na raia. O cheiro tá muito bom. Espero que esteja bom, né? Também no sabor, né? Porque... A muqueca da sandoca. A gente vai tá mostrando aqui passo a passo de todas as comidas que a gente faz na casa. Olha que lindo, que bonito como tá. Agora a gente vai colocar aqui o ovo. Esse ovo, basicamente, ele seria aqui colocar lá na frigideira. Então, eu não vou colocar aqui ainda ele. Né? Que agora a gente vai passar esse... Essa muqueca pra... Pro pirex. Aí no final a gente vai colocar o... O cheiro verde. Vamos lá colocar a muqueca, que já tá pronta. No pirex, né? Deixa eu pegar o pirex. Aqui ela vai dar um formato melhor, né? Pra nossa muqueca. Essa muqueca dando uma de chefe hoje. Chefe de cozinha. Muito chata. Olha aí a nossa muqueca de arraia, né? A gente vai ajeitar ela aqui, botar essa batata aqui. Dá uma ajeitadinha, pra que ela tenha uma aparência melhor. Agora a gente vai colocar o ovo. Né? Que é um dos ingredientes principais da muqueca. É o ovo cozido. Muito bom, muito bom, muito bom. Tiago? Nossa muqueca tá prontíssima. Agora a gente vai com o ingrediente final, que é o cheiro verde. Também a gosto. Se você não quiser, não gostar de cheiro verde. Também você é a seu preférito. Você pode estar enfeitando também essa muqueca com tomate, rodelas de tomate, ou do próprio pimentão. E a nossa muqueca de arraia está prontíssima para ser degustada. Agora eu vou levar essa muqueca pra mesa, que a minha irmã e a minha anora já estão aqui, né? Tá um pouco bagunçada aqui, desorganizada, mas é assim mesmo. Tiago? Tiago? Vem logo pra gente fazer o vídeo final aqui da aprovação da muqueca. Eu fico muito puta com esse tirago, viu? Bora! Eu não tô te chamando, vou te provar a muqueca ali, que acabando já de filmar aí. É, graça. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu vou servir a minha irmã, Edileuza, né? Que ela vai experimentar aqui a muqueca da Sandoca. Experimentar não, que ela já provou outras vezes. Mas não com essas especialidades aqui, né? E agora ela vai experimentar. Será que tá bom, Edileuza? Pelo jeito tá, né? Vamos ver. Vamos ver se tá aprovado. Agora eu vou... Minha Nora Esmeralda, querida, que tá aqui na minha casa hoje, veio almoçar com a gente. E ela vai experimentar também aqui a raia. Nossa muqueca. Prova aqui, Esmeralda. Tiago já fugiu de novo, já? Tá bom, Edileuza? Tá bom. Tá bom. Tiago! Meu Deus, isso aqui. E a Edileuza tá filando aqui, roubando, né? Os outros ingredientes que ela disse que não veio. Tiago! Tiago, vem aqui, pelo amor de Deus, Tiago! Tô ocupada com o vídeo aqui. Vem provar logo aqui a muqueca do governo. Tu é ruim demais. Não é nada de ruim, tu que não gosta de peixe. Depois vem falar que é eu que não gosto de peixe. Bota o ovo na minha boca. Tá bom? Tá lá. Pois é. Dá, não dá? Então é isso, galera. Terminamos de fazer aqui o nosso vídeo. Mostrando como se faz uma muqueca de peixe e arraia, né? Da família Melo B. E a gente vai ficar mostrando aqui as nossas receitinhas. Assistam aí o vídeo. Deem o like. Ajudem aí o canal da família a crescer. E tamo junto. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.